E aí pessoal, bom dia! Nesse vídeo de hoje eu quero trazer o campo harmônico de dó maior pra vocês Tem muita gente que tem dificuldade com o campo harmônico E eu assim como sou iniciante como vocês, vou estar passando aí pra vocês os acordes Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber mais bênçãos assim, amém? Vou estar passando aqui os acordes pra vocês, viu? Só baixar aqui a câmera um pouquinho E é assim, gente, ó Primeiro acorde aqui é o dó, né? Sinta a sonoridade aí do acorde Lembrando, gente, que a minha guitarra tá sem uma corda, quebrou Mas isso não impede de vocês aí de aprenderem, amém? Ó, essa é a sonoridade do dó Em seguida vem o ré aqui, ó Ré menor, viu? Lembrando que é ré menor Depois vem aqui o mi menor Depois fá maior Lembrando, gente, que no começo, como vocês não tem costume de fazer pestana Vai doer um pouco, né? Mas a dica que eu dou pra você, ó É apertar aqui, ó Perto da pestanazinha aqui, ó Bem próximo aqui, ó E agora sol Sol maior Lá menor Depois vem o si menor aqui, ó Também tem o si diminuto aqui, ó E também tem o dó com sétima Aqui, ó Recapitulando, né? Vamos aqui de novo Tem o dó maior, né? Uma dica que eu dou pra você treinar Você que tá iniciando agora É você ir passando de um acorde pro outro Aos poucos Devagarzinho Então você vai treinando o capa armando de dó maior Você vai passando de um acorde pro outro Devagarzinho Sem pressa Assim Você toca aqui o dó Depois você vem devagarzinho Monta o acorde de ré aqui embaixo Ré menor, gente Lembrando que Tá faltando um acorde aqui, ó Mas no acorde aí Quando eu passar aí as fotos do acorde aí Você vai ver Depois você vem aqui, ó O mi menor O mi menor é bem facinho Só essas duas cordas aqui, ó Depois vem o fá Depois o sol maior, né? De novo O lá menor O si menor Faz o si diminuto também aqui, ó Si diminuto Depois faz o dó de novo aqui com o sétimo Então a dica é essa Vai treinando devagarzinho Até você pegar o hábito de passar de um acorde pro outro mais rápido Não é tipo assim, ó Entendeu, gente? Opa, é aqui É isso aí, gente Obrigado aí Pela atenção É, vou tá deixando aqui Logo Depois que eu terminar aqui Vou tá passando os acordes aqui Pra vocês aqui de lado, viu? Pra vocês estarem vendo Obrigado aí pela atenção E tamo junto Obrigado aí E aí Obrigado.